Olá, eu sou Maria Cláudia, esse é Otingindo a Vida, e hoje é dia de comemoração! Uhul! Ué, por quê? Por causa disso! E aí, mil inscritos! Muito obrigada a vocês todos, a vocês todas que se inscreveram no meu canal e fizeram que nós, nós todos juntos atingíssemos essa marca. Muito obrigada a vocês! Esse é um momento muito especial para mim. Eu criei esse canal com o objetivo de difundir o conhecimento sobre tingimento de lã, algodão, acrílico no Brasil, e eu tinha esperança de que alcançasse mil inscritos, mas eu achei que fosse levar muito, muito mais tempo. E vocês proporcionaram que isso acontecesse bem rápido. Muito obrigada! E como forma de agradecer a vocês, o vídeo de hoje eu vou pagar uma dívida que eu tenho com vocês, que é mostrar algumas peças tecidas com os meus fios. Que não são mais meus, porque clientes compraram! Eu vou colocar aqui a foto dos fios, a peça pronta ou quase pronta, o nome de quem teceu, quando eu tiver acesso a isso, e o nome da receita. O link da receita, quando eu tiver, vai estar aqui embaixo nos comentários. Peça minha, vai ter uma só, que é a única que está pronta, e eu tirei foto, porque as outras duas que eu estou tecendo, estão encaixotadas, porque sim, eu estou me mudando de casa, no meio dessa loucura da pandemia. Então, eu não sei, exatamente nesse momento, onde estão o meu chale e o meu par de meias. Acontece! Eu espero que vocês não tenham que passar por isso, e vocês só estejam se protegendo durante essa pandemia. E no final de tudo, eu vou deixar uma foto pra vocês do jardim da frente da minha casa, que está me presenteando com belíssimas rosas. Divirtam-se com as fotos, com os trabalhos lindos que foram feitos, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem sabe a gente não chega a 10 mil inscritos? Uhul! Tchau! Tchau! Fiquem seguros no limite do possível, se protejam, e o Tingin da Vida fica por aqui. Tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!